E em Birigui começa daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde, o segundo multirão de oportunidades que vai oferecer diversos serviços de graça para os moradores. Vou falar agora com o Rafael Rodrigues então. Rafa, quais serviços serão oferecidos? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, pessoal de casa. Exatamente, muitos serviços, Rodolfo. Orientação para abertura de empresas, MEIS, ME, EPP, empresas de pequeno porte, microempresários. Também tem orientação, Rodolfo, para pedido de crédito no Banco do Povo Paulista. Para quem está procurando emprego, muitas orientações também. Você pode ir lá no multirão e pedir para ser incluído no cadastro do PATI de Birigui, que é o posto de auxílio ao trabalhador, entregar o seu currículo. Lá eles também vão prestar orientações de como preparar um bom currículo. E também tem inscrição aí para menor aprendiz, jovem aprendiz e também programas de estágio e cursos de capacitação, Rodolfo. Lembrando que o atendimento hoje lá é das duas da tarde, como você bem disse, até as sete da noite. E amanhã também tem funcionamento aí do multirão. Começa nove horas da manhã e vai até a uma da tarde. O atendimento vai ser lá no Instituto Federal, que fica aí na rua Pedro Cavallo, número 709, no bairro Portal da Pérola 2. Então você aí que está buscando uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho, assim como jovem aprendiz, procurando um estágio, ou também pensa em empreender, abrir aí a sua microempresa, vá lá até o multirão. Diversos profissionais, diversos sindicatos, diversas instituições vão estar lá oferecendo esse auxílio para o trabalhador e para toda a população de Ibirigui, Rodolfo. Legal, o pessoal vai encontrar todos esses serviços em um único local. Valeu, Rafa. Obrigado.